A nova Mitsubishi L200 Triton Sport 2021 chega reafirmando mais uma vez sua imbatível capacidade off-road, robustez, versatilidade e agora no novo modelo que garante a picape, um design único e diferenciado. Em um segmento onde é uma das protagonistas, a 9L200 Triton Sport 2021 chega ao Brasil para ser a lenda mais resistente, a picape mais bonita do mercado, com um visual ousado, trazendo a nova identidade visual da marca, o Advanced Dynamic Shield. Com um design surpreendente, um pacote robusto de tecnologia e um desempenho inigualável na cidade e no fora de estrada, a nova Mitsubishi L200 Triton Sport chega ao encontro de nova geração de consumidores, mais conectada, com mais atitude e um novo mindset. A estreia da L200 Triton Sport marca uma nova geração de produtos da Mitsubishi no Brasil, pronta para atender às expectativas dos diferentes públicos, do urbano ao agronegócio. É a marca da nova Mitsubishi e a nova L200 Triton Sport é a picape dessa nova geração.